Esse é um TED, uma pegada mais despojada, que a gente usou o capuz. Então, dá pra usar realmente como proteção num dia mais ventoso, mais chuvoso, ou usar ele caidinho só pra fazer um charme, tá? Ele não dá volume no corpo, porque o nosso carneirinho é bem leve, bem fluido, então ele não dá volume. O bolso é bem profundo, dá pra usar celular com segurança. A gente trabalhou aqui as retilinhas de acabamento, pra dar esse ar mais despojado e esportivo. E ele tem a pressão da barra aparente e no corpo tem a pressão escondida, ó. Então, dá pra usar aberto e um dia mais frio dá pra fazer o amontoamento. E ele é forrado, deixa eu abrir pra mostrar pra vocês. Ele tem um forrinho de malha, ó, todo o corpo, manga, ele é todo forradinho em malha, todo acabamento embutido, ó, bem confortável realmente. O que é 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 o que é. O que é 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 o que é. Obrigado.